O governo do Estado tinha até o próximo dia 17 para encaminhar esse projeto de lei, a LOA, como é chamado, Lei Orçamentária Anual, porque diz a Constituição, nós chegamos inclusive a ler o texto da Constituição que diz da data limite para o Estado entregar essa proposta, 75 dias antes do início do próximo exercício. O próximo exercício começa exatamente no dia 1º de janeiro de 2023. Esta proposta orçamentária, que será examinada pelos deputados, como você bem disse aí, num texto elaborado lá pela própria assessoria do governo do Estado, essa proposta está superestimada. Por que superestimada? Porque o orçamento deste ano, com todas as suas atualizações, chegará a um montante de 26 bilhões e o Estado está prevendo um orçamento de 36 bilhões, 10 bilhões a mais para o próximo ano. Por isso, está superestimado. Por que nós estamos dando esses dados? Porque o Estado do Ceará, por uma obrigação legal, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, a temível LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados, as Prefeituras, são obrigados a publicar bimestralmente, a cada dois meses, os Estados e os municípios, como a União também, são obrigados a publicar um resumo da execução orçamentária correspondente àquele bimestre. Portanto, no dia 30 de setembro passado, o Diário Oficial do Estado do Ceará publicou o resumo da execução orçamentária do Estado nos oito primeiros meses deste ano. Portanto, foi publicado a execução orçamentária do quarto bimestre, que corresponde até o mês de agosto, oito meses. O Estado vai ter que publicar o quinto bimestre e o sexto bimestre, que é a prestação de contas final. E essa prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado para emitir o parecer sobre a chamada contas de governo, que, no caso relacionada ao exercício passado, será julgada, como nós dissemos ontem, o parecer da conselheira Soraya Vitor, no próximo dia 26.